Líquido amniótico O líquido amniótico é um fluido claro, ligeiramente amarelado, que preenche a bolsa amniótica. Essa bolsa amniótica é um saco formado por uma membrana fina, que envolve e protege o feto durante a gravidez. Esse líquido desempenha funções essenciais para o desenvolvimento saudável do feto e para a manutenção do ambiente uterino. Então, para que serve? Quais são as funções do líquido amniótico? São várias as funções e todas elas são muito importantes. A primeira delas é a proteção. O líquido amniótico atua como um amortecedor, como se fosse um travesseiro com o líquido, protegendo o feto de choques físicos e impactos externos. Outra função, regulação da temperatura. Esse fluido está na temperatura do corpo da mãe, então ele ajuda a manter a temperatura constante ao redor do feto, contribuindo para o conforto térmico do bebê, né? Ele fica sempre em um lugar bem quentinho. Desenvolvimento do pulmão. É outra função. O feto, ele inspira e expere ou expira o líquido amniótico pelas narinas. A gente vê ele respirando. O que ajuda no desenvolvimento dos pulmões. A ação de respirar o líquido é essencial para o crescimento e amadurecimento dos exercícios pulmonares. O pulmão é uma das últimas coisas que vai amadurecer no neném. Ele está se formando, mas para amadurecer ele demora um pouco. Porém, o movimento respiratório já vai fazendo. Olha lá o movimento respiratório. Para baixo, para cima. Essa aqui é a linha do diafragma. O diafragma vai subindo e descendo logo. Está vendo? Esse é o movimento respiratório. Caso, em fase precoce, haja rompimento, ou seja, aquela bolsa rota, o desenvolvimento dos pulmões, ele fica prejudicado. Outra função seria a nutrição e excreção. O líquido amniótico, ele contém nutrientes que o feto pode absorver através da pele e do sistema gastrointestinal, porque o neném gola esse líquido. O feto também, ele excreta produtos de resíduos do líquido por intermédio da urina. Não o fésio, o neném não faz foco, mas o neném urina para o meio do líquido amniótico. E essas substâncias são eliminadas pela urina materna. Outro é o movimento. O líquido amniótico, ele permite que o feto se mova livremente, que é super importante para o desenvolvimento dos músculos e das articulações. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Às segundas e quintas nós temos vídeo novo no canal. Fiquem ligados!